Salve família, começando mais um pós-jogo aí desse time horroroso aí, lazarento, junta a ruindade, junta a ruindade e a vontade de não vencer, dá nesse time aí do Corinthians hoje que foi pavoroso mano, foi uma das piores atuações que eu vi, jogar com o Bruno Mendes de lateral, Cadonelli não é goleiro do Corinthians, não é goleiro para ser goleiro do Corinthians, eu tô irritado pra caralho, na moral. Pô, na moral mano, a gente começou o jogo, do nada aquele chute lá que o Roger Guedes encontrou ali, aí a gente, caraca mano, começamos apertando tal, vai sair alguma coisa desse jogo né. E realmente começou apertando, começou, mas quando eu vi aquela forma que o Corinthians ficou assim que fez o gol, mano, tá assim ó, o time tá assim, fez o gol, é disso que eu ia falar, fez o gol irmão, sei lá mano, mudou a chave e falou assim, vamos defender, teve até aquela hora, Pabllo, depois do gol que o Fábio Santos deixou a bola sair pra lateral no campo, defendeu o Corinthians, defendeu, porque nem defenderam, defendeu. Mano, na moral família, acho que sei lá, uns 5 minutos depois que saiu o gol, teve uma bola que era pra lateral, ia pra lateral e ia ficar pro Corinthians, só que não tinha ninguém, o Fábio Santos poderia pegar a bola e tipo rifar, ou se não seguir o jogo, tá ligado, tentar criar uma jogada, sem chamar o Ceará pra cima, porque a bola estaria em jogo, tá, o Fábio Santos simplesmente deixou a bola sair pra lateral, chamou o Ceará pra cima pra marcar em cima, foi e cobrou a lateral, ficou, mano, de verdade, ficou quase um minuto tentando sair da marcação alta do Ceará, mano, por causa desse idiota desse lateral. Ah, o Fábio Santos pra mim, independente, pode falar, ah, o Fábio Santos tá jogando pra caralho, o Fábio Santos é um jogador que ele entra no jogo, quando o Fábio Santos tá em campo é que o time não precisa vencer, pode reparar, colocou o Fábio Santos em campo é porque o time não precisa vencer, o empate já tá bom, é ridículo, eu odeio isso no Fábio Santos, joga bem, sabe marcar, mas é um jogador que qualquer lance que ele tem pra descansar, ele faz isso. Aí chamou outro time pro ataque e nós, ó, toma no cu igual aconteceu hoje. O time foi preguiçoso, nos primeiros cinco minutos fez o gol, teve outra chance lá com o Duqueiroz e o Guedes, teve lance que o Corinthians tinha bola, tinha bola, meu, o Corinthians tava ganhando e tinha bola no pé, e entregava a bola pro Ceará vir pra cima, mano, rifava, literalmente entregava, entregava. Se tivesse feito o gol e tivesse, que nem o Guedes falou, segurado, né, defendido, mano, não... O Corinthians tá levando três, parece que o Corinthians tá fazendo cinco a zero. É, sim, ridículo, é ridículo. E, ó, eu estaria aqui xingando e reclamando com a comissão técnica, se eu mesmo não vejo a própria comissão técnica na transmissão mandando o time subir toda hora e os caras parados. Os caras parados. Um gol entre os zagueiros e os caras lá e tá igual imbecilado. Vai, 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 vai. Os caras estão ganhando bola pra trás, com o time perdendo, o treinador fazendo assim, mandando, todo mundo subir, e eu não via ninguém se mexer. Porque foi uma bola, você lembra, oito, que a bola foi chutada pra frente, o time veio de avançar, ficou todinho dentro da área de novo, esperando a bola pra área, só foi o Rony. Foi no segundo tempo, que bagulho ridículo foi aquela cena, irmão. Na moral, deu vontade de pausar aqui, tirar um print, mano, postar na rede social e xingar todo mundo, irmão. Porque é ridículo, no escanteio, a bola ia pro meio campo, tipo, a defesa do Corinthians foi e tirou, beleza. A bola ia pro meio campo, só... Mano, o Rony, que é o primeiro volante desse time, o Rony... Foi quem foi atrás. Foi quem foi fazer marcação alta e sozinho, sozinho, cara. Não, e a questão não é nem essa, Wilton. Tudo bem o Rony ir fazer a pressão, ser o primeiro a fazer pressão. Mas, literalmente, você tirar uma bola da sua área de escanteio, jogar pra linha de defesa dos caras, e ninguém, fora o Rony, sair de dentro da sua própria área. Vocês estão de brincadeira, ninguém sair de dentro da área. De dentro da área, esperando a bola voltar. Como se estivesse ganhando o jogo. Sendo que a bola tava viajando ainda pra defesa. Porra, avança, cara. E vou defender o Rony aqui, porque eu sei que daqui a pouco eu vou entrar nas redes sociais, vai estar... Que o Rony perdeu o gol, que o Rony perdeu o gol. Irmão, o Rony teve umas 3, 4, umas 2, 3 chances dentro da área. Mas o cara não é sempre avante, irmão. A obrigação dele não é estar lá dentro da área pra fazer gol, não. Quem tinha que estar lá dentro da área? Toda hora que o Rony tava dentro da área, o Roger Guedes ou tava fora da área, ou tava na entrada da área, irmão. O lugar do Rony não sobra aí, no lugar da área. Porra, Deus, mano. Mano, na moral, não tem como. O Roger Guedes, ó, família. Quando o Giovani entrou, o Giovani foi pra ponta e o Roger Guedes centralizou. Por que que o Roger Guedes não centralizou na hora de estar lá nos lances? Porra, cruzamento toda hora. O Rony acertou aquela pancada no travessão. Se fosse o Roger Guedes, teria feito gol, cara. Mas não, o Roger Guedes tava na entrada da área xingando todo mundo que o passe não foi pra trás. Porra, pelo amor de Deus, cara. Você é camisa nova, você é o centroavante do time, porra. Porra, porra, fora o cantilho, que parece que crudaram dois retrovisores aqui na frente do olho dele. A bola vinha ele livre pra correr. Virar pra trás. Procurando o passe pra trás. E o Juliano prendendo bola? Os passos pra defesa marcados e ele caçava o passe pra trás. E o Juliano prendendo bola? Juliano prendendo bola. O meio campo hoje foi pavoroso. Do que? Não, pra mim hoje o time inteiro foi horroroso. Foi pavoroso. Foi o terceiro gol do Ceará, mano. Sem organização, sem vontade, sem nada. A linha de defesa do Corinthians perdida naquele passe no terceiro gol do Ceará, cara. É o combo. É o Raul perdendo bola na frente pra conseguir interceptar o passe. É a bola no meio dele. E o Donnelli saindo todo errado na bola, mano. Mano, mas quando tava 2x1, Felipe, eu já tava meio que prevendo que ia sair o terceiro gol. Tava tomando contra o ataque dos... Mano, o Kleber cintura de concreto, irmão. Tava fazendo um salseiro pro lado do Gil, viado. Eu tava ficando... Fala aí, Paulo. O Kleber desengonçado. Família, o Kleber desengonçado. Eu espero que tenha esse lance. Eu espero que tenha esse lance nos melhores momentos que eu vou fazer a edição. Eu espero que tenha esse lance pra vocês verem a nossa reação, família. Nossa Senhora, mano. Ah, cara. Meu Deus do céu. Dá até que... Não morar. Se dá como, rapaz. O time consegue perder pra um time que não tinha ganhado nenhum jogo em casa no quebrado. Porra. Mas sabe o que dá pra saber? Sabe o que dá pra saber, Felipe? Que o time ia ser assim? A partir do momento que você olha a escalação. Você olha o time jogando com o Bruno Mendes na lateral. Tendo o Rafael Ramos no banco. E o Fábio Santos, que não sobe. Tendo o pitão. Você já sabia que o time ia jogar pra se defender. Tudo bem. Esse time era horroroso. Não é o time ideal do Corinthians. Não é o time ideal. Mas, mano. Faz uma forcinha, cara. Fez o gol. Tava jogando bem esses cinco minutos. Sabe o que aconteceu? Fez o gol e falou. Mano, vamos voltar pra fazer o que a gente veio fazer aqui. Mas é o que eu falei. E fazer de forma errada ainda. O Corinthians contra o Boca. A gente ficou super preocupado. E fez muito mais do que hoje dentro de campo contra o Ceará. O Corinthians tava dentro de campo. Não se defendeu. Não adianta falar que entrou pra se defender. Porque não se defendeu. Foi uma merda a defesa do Corinthians. O Corinthians no meio de campo não sabia nem o que tava fazendo. E na finalização a gente já sabe que o Corinthians, no quesito finalização, é uma porcaria. Independente do time que esteja. No quesito finalização é uma merda. Então, assim, pra mim, o time inteiro hoje, dentro de campo, independente de qual seja o jogo, foi ridículo. Foi pavoroso. E, mano, o Corinthians não pode fazer isso, velho. Nesse que finalização é uma... Independente da situação. O Boca vai estar chegando em uma aberta agora. Ele vai voltar. Pra você até ver como é ridículo. Porque o único jogador que finalizou no segundo tempo foi o Rony, mano. O único jogo, família, o único jogador que tentou um chute pro gol foi o Rony. O time do Corinthians no primeiro tempo deu dois chutes no gol. Deu dois chutes no primeiro tempo. Foi quase o escanteio que o Corinthians teve. Acho que foi dois. Que foi no final do jogo, quando o comentarista até comentou que o Corinthians não teve nenhum, tá ligado? Depois que ele falou que não teve nenhum, o Corinthians teve uns dois ou um, sei lá. Foi dois. Eu sei que foi mais, mas enfim. Não dá esse tipo de postura. Outra coisa, o... A gente não aceita o Corinthians que tipo de postura, cara. Jogar... Tudo bem, o Ceará não é nem um time considerado grande aqui no Brasil pra você jogar, ser recuado igual um idiota contra o Ceará, cara. E assim... Não conseguia passar do Messias. Passar do Messias. O Cássio fez uma falta tremenda. Tremenda, tremenda mesmo. Mas, gente, não pode acontecer isso. O Gil, o Raul Gustavo... O Rafael Amos não entrou no primeiro tempo, mas beleza. Ele entrou no segundo, pra mim, não fez diferença nenhuma. O Adson, que geralmente a gente vê o Adson jogando. A gente até, né, se emociona com alguns lances dele. Os jogadores que estavam em campo, o Juliano, não era pro Corinthians hoje ter jogado do jeito que jogou. Pra mim, o Corinthians só entrou no campo pra brincar e ainda... O único lugar que o Corinthians trocou o passo foi no campo de defesa dele mesmo. E olha lá ainda. O time trocou o passo. E olha lá ainda. Não, o time foi só isso. Porque o Corinthians, pra mim, o time que entra pra defender, a gente percebe que ele está defendendo. O Corinthians não defende é boa nenhuma. Sabe o que acontece com essa porcaria desse time? Se esses mesmos jogadores hoje estivessem em campo, os mesmos, estivessem em campo no Libertadores, teria feito outro jogo. É o que eu estou falando. Isso aí é falta de vontade, irmão. É o que eu falei. Eu falei pra você, acho que no meio do jogo, não foi, Vitor? Falei, não, Felipe. Eu falei, não adianta falar, ah, é porque o time tá assim, assim, assim. Contra o Boca Juniors. Contra o Fluminense, beleza. Beleza. Fluminense era o sub do sub. Pois é. Agora, contra o Boca Juniors, o Corinthians não tava com o time titular. E fez muito melhor do que isso daí. Isso aí aconteceu porque foram na ilusão de que ia conseguir um empate. Foram jogar pra empatar. Sim. Foram jogar pra empatar. Não foi jogar pra vencer. E essa atitude ridícula de time pequeno não pode ser aceitada no Corinthians, mano. Não pode, velho. De jeito nenhum. Tudo bem. Os jogadores eram porcaria. Eu concordo. Só tinha porcaria em campo. Porcaria mesmo. Aí o Gustavo hoje foi ridículo. É só os caras ficarem expostos. É só os caras ficarem expostos que acontece isso. É, mano. Só... Com todo respeito, Odonelli. Sei que você, na base lá, com a seleção, você disputou lá os sul-americanos e foi eleito o melhor goleiro e tal e que não sei o quê. Só que, irmão, não dá pra ser goleiro com a sua altura. Com todo respeito. Não dá pra ser goleiro. Toda vez que eu vejo uma foto sua do lado de todos os goleiros do Corinthians, quando você está tudo junto, você é o menor. Não passa confiança, irmão. A gente viu hoje. Eu sei que lá teve o segundo gol que foi o... A areia ali, você não consegue pegar uma aderência pra pegar uma impulsão e tal. O segundo... O primeiro gol lá também foi o... O primeiro gol, o primeiro jogador. Não, não dá pra... Não, dá pra... Não, dá pra... Mal posicionamento e tal. Ele tava na primeira trave, mano. Ele ainda tava no meio. Mal posicionamento. Mas, mano, na moral, com a sua altura, irmão, não sei, mano. Com todo respeito, não dá, velho. Não dá, não dá. A questão é isso. Eu não vou agora, querendo ou não, não vou julgar ele nesse quesito, porque eu acho que a gente deveria... Devia ver mais jogos dele. Como a gente não vê, então a gente não tem nem muito o que reclamar. Até porque hoje, se o time tivesse feito trabalho dentro de campo e o Donnelli tivesse cometido todas as falhas sozinho, beleza. Mas hoje o time inteirinho tava de se pegar, colocar dentro de um saco e já vai fora. Porque tá uma porcaria. O cara tava com preguiça de jogar bola hoje, que isso. Um sabadão desses, vai querer jogar bola? Não é o menos presente do Ceará. Sai lá em Fortaleza, lá pegar uma madrugada, um quiosquezinho na beira do Malanque. Domingão, folguinha Domingão. Opa! E agora, gente, é o seguinte. Vocês só vão ver foco do Corinthians agora, jogando em casa, que a torcida não deixa. E jogando mata-mata de Copa. Jogo fora de Brasileirão e dá mais ressaca de Copa, vai ser esse... Essa tristeza aí. Não vai ter um jogo bom. Não vai ter um. A gente já sabe como é que funciona. Os caras parecem que entra, sei lá, como tipo, ah, vamos jogar... Vamos entrar pra se divertir, tá ligado? É isso que acontece aqui. Aí agora vai jogar contra o Coritiba, time completo. Yuri Alberto, Fagner, Maicon, se Deus quiser, todo mundo vai estar em campo. É, fazer o jogo. O Willian vai jogar pra caralho, vencer. Contra o Atlético Mineiro, dependendo de quem entrar em campo. Por ser um jogo contra o Atlético Mineiro, o time vai entrar mais focado. Aí depois botar fogo em casa, também um bom jogo. Fica vendo, vai ser uma sequência de bons jogos. Talvez possa até perder pro Atlético, mas pode fazer um bom jogo. Aí depois do Botafogo, o próximo jogo fora de casa, que eu já nem lembro quanto é quem é, vai ser uma merda. Já até sei, vai perder. Sim. Porque é assim que acontece aqui. Não sei por quê. Mas é isso. Tem muito o que falar, né? Deixa o like, família. Escreve no canal, compartilha esse vídeo. Daqui a pouco sai esse react ridículo aí. Segue a gente nas redes sociais. Escreve no canal, se não for inscrito. Escreve no canal, eu falei. Segue a gente nas redes sociais que tá passando aqui embaixo. O horário de live também tá aí pra vocês. Hoje não vai ter live. Tem o plano de membro de R$1,99. Tem o plano de R$4,99 também. Acessa grupo de WhatsApp, sorteio de camisa oficial. Então entra lá pra vocês verem os benefícios, fechou? É isso. Valeu, é nóis. E vai Corinthians. Vai Corinthians. Vai Corinthians.